E para escovar esses dentes, olha o tanto de dente que ele tem. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Sabichano, o bichano que sabe das coisas. E hoje a gente está no Dinossauros do Brasil, que é uma trilha dentro do SESI onde existem dinossauros que viveram aqui no Brasil. Não é dinossauro de verdade? Ou será? Não tem como a gente saber, a gente tem que entrar para descobrir isso. Vamos lá pessoal! Olha pessoal, a gente achou o primeiro dinossauro da trilha. Olha que legal! E aqui tem as informações dele, aonde ele foi achado aqui no Brasil. Como é que é o nome dele? Stauricosaurus. Stauricosaurus prisei. O nome significa lagarto cruzeiro do sul. E ele vivia na região do Rio Grande do Sul, Santa Maria Rio Grande do Sul. E ele era carnívoro, ou seja, ele se alimentava de outros animais, ele comia carne. Ele não comia plantas, ele comia só carne. Olha que legal! E ele parece com o Velociraptor, porque ele tem as patas de trás bem grandes e ele anda bem curvadão assim para frente. Olha que legal! Vamos continuar procurando, gente, outros dinossauros? Olha pessoal, mais um dinossauro! Ele parece um jacaré! Gente, que nome mais difícil desse dinossauro! Bauru-suchus-salgado-enis. Nossa, eu nem sei se eu estou falando certo, mas eu vou deixar escrito aqui no vídeo, vocês vão ver. Mas o nome significa crocodilo de Bauru. Ah, eu falei que ele parecia, eu achei que ele parecia um crocodilo mesmo, um jacaré. Parece um jacaré, um cachorro até diferente, porque ele anda com as quatro patas. É difícil da gente ver isso. Não são todos os dinossauros que andam assim, não. E ele é baixinho, né? Ele vivia na... Ah, entendi! O nome dele é Bauru, no começo, por causa de Bauru, São Paulo. Ele vivia na bacia de Bauru, aqui em São Paulo, no interior. Olha que dinossauro diferente, pessoal! E ele era desse tamanho mesmo. Já pensou, você está andando no meio da mata, no meio da selva, você vai lá tomar um banho de cachoeira e do nada vem um bicho desse? Ainda bem que eles não existem mais, que medo disso. Vamos lá! Gente, aqui nesse dinossauro do Brasil, que tem esses dinossauros, aqui no meio da mata. O mais legal que eu acho, na verdade, é passear no meio da natureza. Porque tem a trilha, tem essas pedronas aqui gigantes, tem os decks, tem a parte de arvorismo, que é muito legal aqui no parque também, que a gente vai mostrar para vocês. Mas estar em contato com a natureza é a coisa mais legal que eu acho. Olha isso! Muito maneiro! Olha, e aqui tem outro! O Naisaurus. Tolentionoi. Eu não sei se eu estou falando certo ou não. O significado dele era lagarto de água negra. Ele vivia aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul também, lá no sul. Olha, esse daqui era bípede. Ele tinha só duas patas atrás e ele andava em pé. Olha que pescoção grande! E ele era herbívoro. Os herbívoros, eles não comem carne, eles só comiam planta. Planta, fruta. Eles não se alimentavam de outros animais. Por isso que ele é mais magrinho assim, já vivia fazendo dieta desde essa época. Só salada. Vamos continuar a nossa trilha, pessoal. Pessoal, a gente não vai subir aqui hoje, mas uma parte muito legal aqui do SESI é que tem arvorismo. Olha que legal aqui tem essa escada, tem essa ponte. É que isso funciona só os finais de semana. Mas entre todas as atividades que tem aqui no parque, essa daqui é a que eu mais gosto. Quem sabe na próxima vez a gente não sobe. E agora, pessoal, um dos que eu mais gosto. Na verdade, eu gosto de todos que voam. O nome desse daqui é Cearadátilus. Ele vivia no Ceará. E o significado do nome dele é dedos do Ceará. Mas ele nem tem o dedo tão grande. Ele tem a asa grande, mas o dedo ele não tem tão grandão, não. E ele era um dinossauro que vivia no Ceará. Ele se alimentava de... Aqui está como? Psívora e carnívora. Psívora, na verdade, quer dizer que ele se alimentava de peixe. Então ele pescava. Ele devia vir voando, pegava o peixe e subia para comer. E carnívora também. Ele se alimentava de outros animais. Angaturama limaica. Angaturama limaica. É um dinossauro que vivia no Ceará também. Lá no Ceará devia ter bastante dinossauro, hein? Já o segundo ou terceiro que a gente acha que é do Ceará, eles deviam viver lá na praia, tomando água de coco. Angaturama significa nobre. E Mimai, em homenagem ao paleontólogo que achou ele. Angaturama. Muito legal. Olha ele, pessoal. Que bocuna. Já pensou ele com um canudinho tomando água de coco na praia? Pessoal, a gente recebeu uma mensagem no Instagram da Milena, de seis anos. Ela falou assim, que adore ir na chácara do vô dela porque ela tem muita natureza. Milena, eu sei que o seu vô adora que você vai na chácara dele pra você brincar e passear com ele. E eu também adoro natureza. Olha isso, que legal. Por mim, eu passaria o dia, moraria aqui. É muito gostoso. Tem tanta coisa... Uau! Olha o tamanho desse dinossauro! Como é que é o nome dele? Piquinonemosaurus. Piquinonemosaurus nevesi. Lagarto do Mato Grosso. Baita lagarto esse, hein? Olha o tamanho dele, gente. Olha o tamanho. Muito maior do que eu. Eu sou do tamanho da perna dele. A perna dele é muito maior que eu. Olha isso. Não matei a de aranha aqui. Olha o tamanho desse dinossauro. Ele vivia no Mato Grosso. E ele era carnívoro. Só comia carne. Só se alimentava de outros bichos. Olha o tamanho da boca. Ele parece o tiranossauro. Deve ser parente do tiranossauro. Olha isso, gente. Olha o tamanho. Eu não consigo nem alcançar o pescoço dele. Olha o tamanho da unha. Já pensou para cortar essa unha? O tamanho do cortador? Vai parecer um cortador de grama. Um cortador de mato para cortar essa unha. Uau! Olha o tamanho desse dinossauro. E para escovar esses dentes? Olha o tanto de dente que ele tem. Precisa daquelas máquinas de lavar carro para escovar o dente desse dinossauro. Tem outra mensagem que a gente recebeu pelo Instagram do Caio, de 5 anos. Ele perguntou assim para mim. Sabe, Chano, se você não fosse um gato, que animal você gostaria de ser? Na verdade, eu adoro ser um gato, tá, pessoal? Porque eu gosto de brincar, eu gosto de subir nas coisas, eu gosto de explorar novos lugares, eu adoro ser um gato. Mas se eu não fosse um gato e pudesse escolher, tem a ver com esse dinossauro aqui, que eu queria ser. Não é que eu queria ser um dinossauro, tá, pessoal? Mas eu queria ser um pássaro. Eu queria ser um animal que voa. Eu queria ver tudo lá de cima para explorar ainda mais as coisas. Para ver tudo lá de cima e ver aonde eu posso ir, o que eu posso fazer. Já pensou se fosse um pássaro desse tamanho? Do tamanho desse... Como é o nome desse dinossauro? A Anhanguera. A Anhanguera. Ele vivia no Ceará também. Eu estou falando, lá no Ceará devia ter alguma coisa. O coco de lá devia ter uma água especial que dava mais dinossauro. Ou eles gostavam de ficar lá por causa do clima, que devia ser bem calor. Olha esse dinossauro que grande, pessoal. Aqui ele não tem, mas o pessoal indica, tudo indica que ele tinha penas. Mas se eu pudesse ser um dinossauro, se eu pudesse ser outro animal, eu seria um pássaro. Um pássaro bem grande. para poder voar para muito longe, para ver novas coisas, para explorar novos lugares. É um jeito que eu gostaria de viver, voando. Vamos continuar nosso passeio, pessoal? Vamos ver. Olha isso, pessoal. O tamanho desses. Antactossauros. Onde que vivia esse? Deixa eu ver. Vivia... em São José do Rio Preto. Eu tenho família lá em São José do Rio Preto, pessoal. Em São Paulo, no interior de São Paulo. Olha o tamanho desse pescoço. Caraca, que grande. Eu vou falar... Será que é meu parente? Eu vou falar para a turma que mora lá. Falar, gente, vocês sabiam que vivia um dinossauro aí? E olha o tamanho desse. Olha o tamanho do pescoço dele. Como que era o nome? Gondivannatitan. Esse é difícil. Eu nem sei se eu sei falar direito isso, pessoal. Mas ele vivia em Bauru também. Bauru, interior de São Paulo. Olha o tamanho desse dinossauro. Olha o tamanho da pata dele. É maior que eu. Precisaria de uns 3, 4, 5 sabichanos até alcançar a cabeça dele. É que ele tem a cabeça corvada. Ele devia estar tentando comer alguma coisa. Será que ele está tentando comer essa planta? Ah, pessoal, esse daqui, eu acho que ele tem o nome mais engraçado. E vocês vão saber por quê. O nome desse daqui é irritator. Irritator. Sabe por quê? E ele vivia no Ceará. Mais um do Ceará. Eu estou falando que existe alguma coisa lá no Ceará que devia ter muitos dinossauros. Sabe por quê que o nome dele é irritator? Parece irritador, né? De irritar. Irritar as pessoas. Na verdade, irritator porque os paleontólogos que acharam esse dinossauro, eles ficaram irritados com quem achou o osso dele. Que o pessoal modificou muito o osso dele, os mineradores. Aí os paleontólogos ficaram irritados e deu o nome de irritator. Que coisa mais estranha, pessoal. Podia ter pensado em outro nome. Pensava, sei lá, Sabichano. Já pensou um dinossauro chamado Sabichano? Bom, mas mais um dinossauro que vivia no Ceará. Deve ter alguma coisa lá. A gente vai ter que ir lá para o Ceará procurar alguma coisa. Pessoal, a gente passeou aqui pelo Dinossauros Brasil, que fica no SESI. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, na verdade, conhecer mais sobre os dinossauros que viviam no Brasil, que eu não conhecia nenhum. Conheci agora, conheci esses daqui junto com vocês. E eu passei aqui no bosque, fiz essa trilha maravilhosa. Eu acho que é muito legal. Se você puder vir, vem conhecer, porque aqui está muito gostoso. Você vai se divertir bastante. E não esquece de seguir a gente no Instagram. Se você precisar falar comigo, é só mandar uma mensagem lá. Manda uma mensagem lá que a gente bate um papo. Eu te respondo, sempre pergunto alguma coisa, tudo bem? E não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho